Começando aqui no canal Invictus, já peço desculpas a vocês que é mais um vídeo sem salve, mas é um vídeo informativo. Gente, pode ficar tranquilo. Aquela tabela que eu coloquei no vídeo de ontem, ela ainda está valendo e ela é utilizada caso você tenha o desempenho mínimo no evento, que é jogando normalmente, às vezes perdendo algumas horinhas e fazendo coisas do tipo. Beleza? Isso que eu vou trazer agora pode sim garantir para você tanto um titular Ultimate Tots quanto um reserva Ultimate também. Apesar disso, gente, é uma coisa que começou um burburinho lá no Discord de ontem com o Ruban, um youtuber, um dos mais conhecidos youtubers de FIFA Mobile e mais antigos. Ele começou a refazer as contas naquele período em que estava todo mundo apreensivo antes do Frangin soltar a tabela. E o Frangin refez essas contas hoje novamente e chegou à conclusão de que o Ruban estava praticamente certo. Então eu vou repassar essa estratégia aqui para vocês agora. é essa que vocês estão vendo toda em inglês aí na tela junto com essa tabela. Belezinha? Não se esqueça de deixar aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E dê aquela força para os nossos parceiros aí do canal. Vale lembrar, gente, que eu ainda vou soltar a análise dessas cartinhas que saíram da comunidade. A estratégia, gente, começa pelo seguinte. Você vai ter que sugar o máximo do evento. Você não vai praticamente poder perder nada. Beleza? Então, gente, começa em não economizar nem na compra dessas energias aqui, tá? Você tem que comprar aí sempre que sair, independente da semana você estar interessado na liga e jogar os jogos de habilidade aqui. Logo em seguida, gente, você também tem que completar todas as missões diárias todos os dias, tá, gente? Essas missões que estão vindo aqui no evento, tá? Eu já completei nessa conta aqui e estou tranquilo. Além de jogar tudo com consistência, gente, vocês vão ter que vir aqui no especial da comunidade, por exemplo, que está aqui nessa semana e chegar até a pontuação de 4 mil, tá, gente? Todas as semanas, independente da liga que sair, por exemplo, por mais que você não quer pegar jogadores da Premier League, você vai ter que pegar até aqui, quando sair lá o especial da Premier League. Você vai ter que avançar essa trilha jogando ali as partidas de duelos de ataque, de um contra um e até as partidinhas normais e adquirir 4 mil pontos, tá, gente? Todas as semanas você vai adquirir esses 4 mil pontos. Além disso, gente, você vai ter que cumprir o passe da liga toda semana, tá? Lembrando, gente, essa estratégia aqui é 100% gratuita, tá? Você não tem que comprar o passe da comunidade, apenas jogar as partidas que vão sendo liberadas diariamente e ir até a última partida. Cumprindo tudo isso que eu falei com vocês todos os dias, gente, sem perder nada, você vai ter pontuação suficiente para você pegar as duas cartas 94 de cada liga, tá, gente? E é o caminho que você vai fazer. Cumpriu tudo certinho? Faz o trajeto, pega o primeiro 94 e pega o outro 94. Mas não pula o vídeo, gente, porque tem o porém. O porém é o seguinte, gente. Todas as semanas, esses jogos de habilidade vão mudar a recompensa. Por exemplo, nessa semana é pontos de comunidade. Na que vem, provavelmente, vai vir, além de bilhetes, pontos da Premier League. E o que você vai fazer? Todas as semanas você vai fazer exatamente isso que eu expliquei para vocês agora. Só que o porém é que quando sair a liga que você quiser, você não vai poder pegar os 2,94, tá? Você vai avançar diretamente para os 2,99. Por exemplo, se eu quisesse aqui esses jogadores da comunidade, eu não entraria agora para a bifurcação dos 94. Eu seguiria a trilha completa e iria até os 2,99, tá, gente? Que fazendo tudo isso que eu expliquei para vocês, vocês vão conseguir exatamente pegar as 2 cartinhas 99, tá? Só que você não pode perder nada, beleza? Você não pode perder nem um bilhete, nem um ponto, nada que vier no evento. Forçando, turma, vocês entenderam, né? Fazer tudo, jogar tudo possível, entrar nas trilhas dos 94, das ligas que não forem as que você quiser, e na que você quiser, você não pode entrar na trilha do 94. Você tem que ir direto nos 99, beleza? Logo, você vai garantir 10 jogadores 94 e 2 jogadores 99. Esse somatório vai dar o que eu vou falar para vocês na tela seguinte. Todo 520 pontos o TOT, tá? Lembrando que pegando os 10,94, você consegue 200 pontos o TOT. Pegando 2,99, você consegue 270 pontos o TOT. E no passe grátis, gente, aquele passe VIP que lançou dentro do evento TOT, se você for avançando de graça, tá, gente? Ao fim dele, você pega mais 50 pontos o TOT. Ao todo, dá 520, que dá para você pegar aí um jogador o TOT titular, tá? Não estou te garantindo que vai ser o Messi, que vai ser o Mbappé, que vai ser o Lewandowski. Pode ser que os o TOT tenham custo diferente um do outro. Assim como foi no evento TOT. Além disso, gente, ontem, quem não viu, eu publiquei na aba de comunidades uma tabela com os desafios de montagem de elenco que vão vir no evento. Um desses desafios, gente, vai te pedir um jogador aí, é TOTS G100. O que que você pode fazer aí? Pegar um dos jogadores 99, o pile para o 100 e casar no desafio de montagem de elenco, que automaticamente você vai estar ganhando mais 50 pontos extras, se eu não me engano, de o TOT, tá? Logo, com esses 50 pontos, você chega ao total de 570. Logo, vai dar para você pegar um Ultimate titular e um Ultimate reserva. Lembrando, amigos, para não ter confusão, fazendo o que eu falei no vídeo de ontem, você vai garantir uma cartinha 99, uma cartinha aí de icon de evento e um reserva Ultimate, tá, gente? Fazendo aquilo de ontem, jogando só o que você tiver interesse e priorizando só pegar bilhetes, beleza? Já nessa estratégia de hoje, que é ir jogando tudo e entrando para as trilhas corretas de acordo com o que eu passei no vídeo, você vai conseguir essa quantidade de coisas, tá? Que são dois jogadores 99, um icon de evento 98 e 10 jogadores 94, tá? Além de 520 pontos de o TOTS. Então é isso, galerinha. Esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Voltem no vídeo, às vezes, aí, de ontem para poder entender o evento. Voltem no vídeo com as 7 dicas aí para poder você ficar tranquilo em relação ao mercado, você agir de maneira correta. E é isso, galerinha. Daqui a pouco eu volto com a análise das cartinhas. Tchau, tchau.